MOTORES ESTÁ DE REGRESSO Motorres está de regresso para mais uma edição dedicada ao desporto automóvel. Nesta edição vamos a Castelo Branco para o fecho das contas do Campeonato Nacional de Rallys. O estrela foi palco da penúltima ronda do Single Seater Series. O Campeonato Nacional de Rallys ficou ao fim com a realização da prova de Castelo Branco. Uma jornada marcada por ausência de alguns pilotos, mas onde não faltou animação. Este é o carro de Roberto Canha e Diogo Paulino. Com o título da categoria RC4 já entregue a Ricardo Marques no Rally de Mortágua, o piloto do Citroën C202 Max procurava aqui em Castelo Branco vencer uma prova na sua categoria esta temporada. Na abertura das hostilidades, Roberto Canha realizou o décimo tempo a 16 segundos do vencedor da Super Especial. Armindo Neves e Bernardo Gusmão voltavam a mostrar a razão porque foram uma das equipas que animaram a luta da categoria RC3 ao longo da temporada. Com a ausência de Paulo Neto desta última prova da temporada, Armindo Neves, ao volante do Peugeot 207, assumiu-se como principal candidato à vitória na sua categoria nesta última ronda. No final da Super Especial, era nono classificado, primeiro do seu agrupamento, a pouco mais de 12 segundos do líder. Este é o Subaru Empresa de Erlander Trindade e Miramartins. Um bom desempenho desta dupla na primeira etapa do Rally de Castelo Branco. Um etavo lugar à geral, a 8.50 do primeiro, o que deixava tudo em aberto para que Erlander Trindade se mantivesse na luta pelo top 10 nesta última ronda do Campeonato Nacional de Rallys. O Porsche 997 CD3 era apontado como a arma mais eficaz para este Rally de Asfalto e garantido que estava por antecipação o título da categoria RGT. A tarefa de José Pedro Fontes passava nesta derradeira ronda do Campeonato por anular a desvantagem pontual para o segundo classificado do Campeonato, que era João Barros. Contudo, num traçado pouco favorável ao potente carro alemão, Fontes não foi além de um sétimo lugar a 8 segundos do primeiro. Melhores tiveram Nelson Trindade e Roberto Santos, que lutavam por um lugar no pódio entre os carros de produção. A equipa do Mitsubishi Lancer Evo 9 esteve bem na super especial que abriu o Rally de Castelo Branco, terminando esta primeira etapa na 6ª posição de geral, gastando mais 6,5 segundos que os vencedores e terminando assim na 3ª posição entre os carros da categoria RC2N. Ao volante do Fiesta R5, o Diogo Salve estava em Castelo Branco com a ambição de lutar por um lugar no pódio. Com a ausência de alguns dos maiores protagonistas do Campeonato, o piloto de Lisboa tinha aqui a oportunidade de levar o R5 a um lugar no top 3. Assim, na super especial, Diogo Salve e Paulo Babo realizaram o 5º melhor tempo a 5,1 segundos do vencedor desta primeira etapa do Rally, o que deixava tudo em aberto para o segundo e último dia do Rally de Castelo Branco. A Drusil Lopes e Vasco Ferreira, já campeões na categoria RC2N, voltavam a mostrar a razão porque só o carro não permite que lutem pela conquista da vitória em todas as provas. Com o andamento ao nível dos mais rápidos, num carro praticamente de produção, a Drusil Lopes realizou o 4º melhor tempo, terminando a super especial a cerca de 5 segundos do mais rápido. Um bom desempenho para o veterano piloto. Já Pedro Meirelles e Mário Castro, os campeões nacionais de Rallys, foram terceiros nesta super especial na frente a Drusilo. O piloto Guimarães, contudo, acabaria por abandonar no final desta primeira etapa, já que apenas alinhou em Castelo Branco para somar a bonificação de 5 pontos. Contudo, nesta abertura das hostilidades à última prova da temporada, Pedro Meirelles rodou bastante rápido, terminando assim o primeiro dia a 3,8 segundos do 1º. Carlos Martins e Daniel Amaral alinharam nesta derradeira ronda do Campeonato Nacional de Rallys, dispostos a mostrar que poderiam lutar por um lugar no pódio. O piloto valentejano, o volante Mitsubishi Lancer Evo 9, cedo mostrou ao Covinha, conseguindo o 2º melhor tempo numa super especial marcada pela presença de muito público, revelando ser uma aposta ganha pela escuderia de Castelo Branco. Aqui um dos momentos espetaculares da prova de Carlos Martins. 1, vamos, 200, para a rotunda, direita 3, abre 10. Sem surpresa, João Barros e Jorge Henriques entraram ao ataque, dispostos a mostrar que poderiam repetir a vitória de Mortágua e impor assim nova derrota no asfalto ao Porsche de José Pedro Fontes. Com uma condição espetacular, João Barros lutava também por consolidar o 2º lugar do campeonato. Com muita gente a assistir, João Barros e Jorge Henriques ao volante do Ford Fiesta R5 foram os mais rápidos na curta super especial de abertura da prova, deixando os segundos classificados a 3 segundos. Um bom desempenho no início da última prova da temporada para João Barros e Jorge Henriques. Pode-se dizer que comecei o Castelo Branco com o pé direito. A super especial correu muito bem. Que seja um bom pressagem para amanhã, para o dia de amanhã, para a corrida. É uma das competições mais animadas da velocidade nacional. Os Single Seat Series estiveram no Estoril para a penúltima ronda da temporada. Uma prova onde Gonçalo Inácio não facilitou a vida aos adversários. O Autódromo do Estoril recebeu a penúltima ronda da temporada desta emotiva competição com 22 carros a marcar em presença, o que constitui uma das melhores grelhas do fim de semana do Racing Weekend. Logo nos treinos cronometrados, percebeu que o rei de Gonçalo Inácio estava mais rápido que a concorrência com o piloto de Araújo de competição a obter a pole position. A seu lado, Gonçalo Inácio tinha Diogo Lopes, enquanto a segunda linha era ocupada por Tiago Raposo Magalhães e o piloto angolano Paulo Sassilva. Logo no arranque, Gonçalo Inácio assumiu o comando da corrida, levando atrás de si Tiago Raposo Magalhães, que na largada surpreendeu Diogo Lopes e assumia assim a segunda posição. João Pedro Cristóvão, por seu lado, despachou-se de Diogo Lopes na curva 1 e subia ao terceiro lugar. Contudo, foi sólido de pocadura, já que Diogo Lopes acabaria por voltar a assumir a terceira posição na volta seguinte. Mais atrás, algumas situações mais apertadas, visto o carro de Francisco Pereira. Na frente da corrida, Gonçalo Inácio andava no limite com o objetivo de distanciar-se de Tiago Raposo Magalhães para a luta pela conquista do campeonato que estava ao rubro. Aqui imagens do interior do carro de Gonçalo Inácio, em que se revela bem a vantagem que o piloto Araújo de competição ganhou rapidamente aos seus adversários. À quarta volta, o angolano Paulo Sassila ficava pelo caminho com o Miguel a revelar problemas mecânicos. Mais atrasado, António Santos Mendonça rodava na décima segunda posição nesta fase da corrida, mas na liderança entre os carros com motor quente. E este é o carro de António Raposo Magalhães, que nesta prova do Estorilo assumiu o volante de um Van Diemen com as cores de Ayrton Senna, aqui numa ultrapassagem a José Dias Cunha I e depois a Francisco Pereira. Na frente da corrida, Tiago Raposo Magalhães tentava encurtar a diferença para Gonçalo Inácio, mas sem sucesso. O líder da corrida foi construindo uma vantagem confortável que lhe permitiu gerir o desgaste dos pneus nas últimas voltas. Um bom desempenho de Gonçalo Inácio, que entrava assim da melhor maneira no penúltimo fim de semana da temporada, garantindo uma vitória importante na luta pela conquista do campeonato. Tiago Raposo Magalhães terminou no segundo lugar, enquanto o Diogo Alves foi terceiro. Depois de ontem vi que tinha um andamento forte, não estava à espera que o Tiago Magalhães ficasse tão atrás nos cronometrados. Aqui nas duas primeiras voltas vi o Tiago um pouco perto de mim, depois comecei a ampliar a vantagem e foi sempre manter o ritmo forte, só nas últimas voltas é que foi abrandar um pouco para poupar o carro, porque ainda temos outra corrida este fim de semana. De resto, tenho que dar os parabéns à equipa, que é tremenda, esforça-se como ninguém pensa, porque dá um trabalho imenso, tem muitos carros. Esta vitória é dedicada a eles e aos meus patrocinadores todos, e a todos vocês que têm feito agora um trabalho excelente e é de louvar. Obrigado. A segunda corrida do fim de semana voltava a centrar atenções na luta entre Gonçalo Inácio e Tiago Raposo Magalhães, os dois pilotos que apresentavam setups mais equilibrados e carros mais rápidos. Na largada voltou a repetir-se o filme da primeira corrida, Gonçalo Inácio largou melhor, aproveitando o facto de ocupar a pole position e assumiu o comando da corrida, levando atrás de si Diogo Lopes, que desta vez não se deixou surpreender por Tiago Raposo Magalhães. Contudo, rapidamente, o piloto da CRM Motorsport chegou ao segundo lugar e partiu no encalce do líder da corrida. Mostrando que tinha a lição bem estudada, Tiago Raposo Magalhães rapidamente chegou à traseira do rei de Gonçalo Inácio. Mais atrás, Paulo Sá Silva ultrapassava Diogo Lopes e subia ao terceiro lugar. O piloto angolano, depois do abandono na primeira corrida, estava a realizar um início de segunda corrida de bom nível neste fim de semana do Estoril. Aqui a luta pela terceira posição com Gonçalo Jordão a alargar demais a trajetória. Já António Raposo Magalhães, com o carro que em 1981 foi pilotado por Ayrton Senna, voltava a andar na luta pelos lugares mais atrasados. Na frente da corrida, os dois primeiros mantinham aces à luta pela vitória e ganhavam uma vantagem confortável para os seus mais diretos adversários. Na luta pela terceira posição, Paulo Sá Silva tinha que se preocupar com Diogo Lopes numa luta que iria durar até ao final da corrida. Atrás deles, e então João Pedro Cristóvão, que o tentava colar aos dois que seguiam na sua frente. Na liderança da corrida, Tiago Raposo Magalhães acabaria mesmo por assumir o primeiro lugar numa fase da prova em que a troca de posição com Gonçalo Inácio foi uma constante. E este é o migal de João Pedro Cristóvão, que estava mais rápido nesta fase final da corrida e tentava mesmo entrar na luta pela terceira posição. Na frente da corrida, a luta pelo primeiro lugar durou até à bandeira de xadrez com o Tiago Raposo de Magalhães a levar a melhor e a vencer a segunda e última corrida deste fim de semana do Estoril. Com esta vitória, o homem-forto da CRM Motorsport deu um passo importante para a conquista de título. A próxima e última corrida do campeonato do Single Seater Series está agendada para 29 e 30 de abril novamente no Autódromo do Estoril. Estamos de regresso a 60 segundos com o espaço de motores dedicado às preferências dos pilotos. Sporting ou Benfica? Benfica. Todo o terreno ou Rallys? Todo o terreno, claramente. Oleiros ou Alcoutinho? É, o Leis. Loiras ou Morenas? Eu aí acho... eu gosto do Meiton. Eu acho que nem muito Loiras nem muito Morenas. Asfalto ou Terra Batida? Terra Batida, claro. Facebook ou Twitter? Facebook. Fernando Santos ou Vítor Pereira? Ui... Vítor Pereira. Lisboa ou Porto? Lisboa, Lisboa, é minha cidade. Ronaldo ou Messi? Ronaldo, claro. Nissan ou BMW? Opel. Ah, obrigado. Voltamos a Castelo Branco para o desfecho do Rally daquela cidade. Uma prova organizada pela escuderia e que encerrou a temporada de 2014. Ora, este segundo dia começou com uma baixa entre os da frente. Aventadorzinho Lopes e Vasco Ferreira foram obrigados a abandonar, antes da primeira especial desta segunda etapa, com problemas na caixa de velocidades do Subaru. Tenho um problema com a caixa de velocidades. Ontem, na super especial, comecei a sentir. Depois chegámos à assistência e achámos que estava um problema com a caixa de velocidades do barulho que eu ouvia. Depois meti o carro no parque fechado. À medida que o carro ia andando mais e aquecendo, o barulho aumentava. E hoje de manhã saí do parque para aqui e quando arranquei do parque fechado, o carro estava ainda frio. Não se ouvia, o barulho não era tão intenso. Mas à medida que o carro, à medida que íamos fazendo os quilómetros, o barulho ia aumentando e então chegámos aqui e constatámos que era um barulho dentro da caixa de velocidades e achámos por bem não correr riscos de destruir a caixa por completo e diferenciais. E este é o carro de João Barros. Depois de ter sido o segundo mais rápido na primeira especial da segunda etapa, a passagem por Alvo e Tabeira, o líder do Rally foi obrigado a ficar pelo caminho a terceira especial com problemas de motor no Fiesta R5. Um revés nas aspirações de João Barros, numa altura em que liderava o Rally de Castelo Branco com uma vantagem de 3 segundos para o segundo classificado. Pequeno percalço, sabemos que o carro, as máquinas pregam-nos partidas, não sei o que é que dizer, o carro está a falhar por qualquer motivo, pensámos que não seja nada grave, que seja daqueles pequenos mistérios, para um sensor, sei lá, um relé qualquer que está ali a dar-nos um problemazito. Estávamos à espera das datas, enviámos as datas para a Inglaterra, estávamos à espera de uma resposta, dizem que não é nada grave, que é um pequeno problema. De qualquer das maneiras, é um pequeno problema que nos causou a luta por esta corrida aqui em Castelo Branco, que tanto me tinha dedicado e tinha-me concentrado para tentar ganhar. Estava em boa posição. Eu acreditava mesmo que conseguia ganhar este Rally. Claro que o Zé Pedro, se for falar com o Zé Pedro, dá-me certeza que queria ganhar o Rally, e se calhar mais do que eu, ou os dois igual, mas íamos conseguir fazer uma luta espetacular, que estava à vista que ia ser feita. Quem ia ganhar ninguém sabe, mas logo à partida eu fiquei prejudicado com este problema e pronto, tive que desistir, tive que vir mais cedo para a assistência. Já Daniel Nunes e Rui Raimundo estreavam-se no Campeonato Nacional de Rallys ao volante de um Peugeot 208 R2 da Inside Motor. Uma estreia marcada por problemas elétricos com o 208 R2 que impediram o piloto de Sintra de terminar a Super Especial. Num carro bem diferente daquele em que alinhou nas últimas provas do Open de Rallys, Daniel Nunes partiu para esta segunda etapa, disposto a andar rápido, mas acabou por abandonar o Rally no final da sexta especial com problemas de motor no Peugeot 208 R2. Depois de ter chegado a rodar na terceira posição da geral, no final da terceira especial, Nelson Trindade deu um toque ao Mitsubishi Lancer F9 na passagem pelo troço de Paiágua e foi obrigado a abandonar. Nós sabíamos perfeitamente que estávamos em terceira a geral e como primeiro Rally do Nacional que fazemos estar em terceira a geral para nós era fantástico e entrámos no terceiro e trouxe um bocadinho a atacar, que não queríamos de maneira nenhuma perder o terceiro lugar. Sabíamos que tínhamos uma arquecida de 17 segundos que ia atacar forte e nós também atacámos forte e infelizmente numa curva muito rápida, numa curva esquerda 3 entrámos muito rápido, o carro saiu de traseira e não conseguimos fazer nada, embora tenhamos trazido o carro até à assistência, mas os mecânicos acharam que pode falhar alguma peça, pode ceder alguma coisa, então é preferível não arriscar porque não estamos para arriscar a vida naturalmente. Primeiro a segurança e por isso decidimos parar. Já Rui Madeira e Paulo Fiusa tentavam neste radeiro dia do Rally levar o Citroën DS3 R1 ao final da prova e mostrar a fiabilidade e competitividade do carro que vai servir de base ao troféu Citroën do próximo ano. Com um carro da categoria R5, Rui Madeira andou quase sempre nesta segunda etapa no top 10, acabando na nona posição da geral. Erlander Trindade realizou um segundo dia de Rally de grande nível. Ao volante do Subaru Empresa, de produção, Erlander Trindade andou na luta pelo pódio na categoria RC2N, onde acabou por superar o regressado João Lucas para terminar na segunda posição da categoria. Na geral, Erlander Trindade alcançou o sexto lugar da classificação a 1 minuto e 10 do vencedor do Rally. Armindo Neves e Bernardo Gusmão lutaram pela vitória entre os carros da categoria RC3 com o Marco Cid. Contudo, o jovem piloto Renault acabou por ser mais forte que o Peugeot de Armindo Neves, que acabou na quinta posição da geral e no segundo lugar da sua categoria. Um bom desempenho para Armindo Neves, que terminou o Rally a 1 minuto e 5 do primeiro. Marco Cid e Nuno Ribeiro da Silva estiveram em destaque nesta penúltima prova da temporada. Depois de uma superespecial menos bem conseguida, o jovem piloto Clio S1600 acabaria mesmo por alcançar o melhor resultado da sua carreira neste Rally de Castelo Branco, tendo mesmo terminado a quarta especial, a primeira passagem pelos pouco mais de 18 quilómetros de Paiágua, na terceira posição, a 2 minutos e 34 do líder. Contudo, Marco Cid acabou por não aguentar o lugar mais baixo do pódio nas quatro especiais que concluíam esta prova de Castelo Branco, terminando por baixar ao quarto lugar, tendo contudo sido o melhor resultado entre os carros da tração dianteira. E este é o Fiesta R5 de Diogo Salvi. Depois de ter iniciado o derradeiro de Rally na quarta posição, Diogo Salvi caiu para o quinto lugar após a primeira passagem por Fornia Estreito. Contudo, na segunda passagem por Alvi de Tabeira, Diogo Salvi tomou de assalto o terceiro lugar, garantindo desta forma o último lugar do pódio nesta ronda final do Campeonato Nacional. Um bom desempenho do piloto de Lisboa, que ultrapassou o Renault Clio S1600 de Marquecide ao início da tarde do segundo dia, tendo acabado por consolidar a terceira posição no Rally de Castelo Branco, com um resultado que o piloto considerou melhor que a exibição. De manhã entrámos e tivemos logo um problema de travões na primeira especial, em que tivemos uma fuga de óleo, depois no segundo troço tivemos que ir devagar por causa dessa fuga, conseguimos remediar a coisa mais ou menos e nada, e depois da parte da tarde foi o continuar um bocadinho de uma maneira sofrida, já que o ritmo não era bom e tivemos mais alguns problemas, um peão e um acelerador que se prendeu, mas de resto o ver-se agora começa a perverdir um bocadinho mais em asfalto e de resto este ano em termos de terra a coisa já foi muito boa e muito simpática. Uma prova brilhante realizou Carlos Martins, o piloto Serpa ao volante do Mitsubishi Lancer EV9, foi o único a travar a caminhada vitoriosa de José Pedro Fontes no Porsche neste segundo dia, vencendo a segunda passagem pela Super Especial, o melhor resultado numa prova do Campeonato Nacional para o piloto Serpa. Ao longo desta derradeira etapa, Carlos Martins foi o único a mostrar que poderia aproveitar um possível azar do líder do rali, tendo mesmo aproveitado da melhor maneira o abandono de João Barros para assumir o segundo lugar da classificação geral. Um bom desempenho de Carlos Martins neste rali de Castelo Branco, que terminou a mais de três minutos do vencedor. O resultado foi ótimo, o segundo lugar ao geral é muito bom, não estávamos à espera, os adversários houve algumas desistências e situações inesperadas, estávamos à espera que desportivamente fosse mais disputado, no entanto fizemos o nosso rali, arrancámos para uns troços da manhã com pneus duros, a contar com o asfalto seco, o asfalto estava molhado, é muito difícil guiar com pneus secos duros no molhado, portanto é preciso ter muita cabeça, muito juízo e foi o que nós fizemos, foi tentar gerir a prova, onde o único adversário que tínhamos naquela altura éramos nós próprios, portanto não sair de estrada, tentámos fazer melhor do que fizemos antes, portanto foi uma prova que desportivamente talvez não tenha tido para nós grande competitividade, mas em termos de corrida em si, para mim foi uma prova muito competitiva. O piloto do Porto venceu seis das sete especiais desta segunda etapa e mostrou que apesar das condições do piso, algo imprevisíveis devido à chuva, tinha nas suas mãos a terceira vitória na temporada e a conquista do vice-campeonato. Ao longo de toda a manhã, no segundo dia, o piloto do popular Porsche 997 GT3 Cup dominou por completo, tendo ficado mais à vontade após a desistência de João Barros na terceira especial, isto apesar de no troço anterior Fontes já ter ganho 4,4 segundos ao Fiesta R5. No final, José Pedro Fontes voltou a perder na segunda passagem pela Super Especial, mas terminou vitorioso esta última ronda do Campeonato Nacional de Rallys. Sim, foi mais uma vitória, um rally difícil, pelas condições meteorológicas que estiveram sempre a alterar, fizemos vários troços molhados com pneus secos, mas não posso deixar salientar que após a desistência do João Barros ficou mais fácil. De facto, o João tem mostrado um crescente de competitividade e a ser um grande adversário neste rally, sabíamos que iríamos ter que puxar muito para conseguir ganhar, mas correu depois no final tudo bem e conseguimos atingir todos os objetivos que tínhamos. Depois do título da velocidade, sagramos agora vice-campeãs nacionais absolutos de rallies, a Sporta New ganha também o título de equipas, portanto era difícil pedir um ano melhor. Já e neste ponto, não escondia a sua satisfação por mais uma conquista no Campeonato Nacional de Rallys. Eu no ano passado também consegui o vice-campeonato no todo o terreno, mas nos rallies já fazia há mais tempo, tinha mais experiência e ainda não tinha conseguido um título e estou muito feliz com isso, é o ponto mais alto realmente da minha carreira até agora. José Pedro Fontes e Inês Fontes, ao volante do Porsche 997 GT3 Cup. Chegámos ao fim de mais uma edição de Motores, estamos de regresso dentro de uma semana para lhe dar conta de mais novidades do desporto automóvel. Tchau. 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 Tchau.